Paz, paz, mas não há paz, disse o profeta Jeremias. Onde encontrá-la? Ao longo do último século, a humanidade falou de forma insistente na paz, na necessidade da paz no mundo, na necessidade de procurar o entendimento entre todas as nações, entre as pessoas, para haver paz. E podemos dizer que neste tempo de guerra atingimos esse objetivo? Não. A humanidade não está encontrando a paz. A humanidade está sob a ameaça de um desaparecimento completo da paz. E por que isso? Provavelmente porque nós estamos procurando uma paz baseada apenas em tratados feitos no papel, baseada em promessas entre dirigentes, baseada apenas no entendimento entre os homens. Uma paz, portanto, que não está baseada no conceito de paz que veio nos trazer nosso Senhor Jesus Cristo, na paz verdadeira, que deve ser uma paz impressa nos corações dos homens. No vídeo de hoje, o Dr. Plino vai analisar em profundidade os fundamentos filosóficos e teológicos da verdadeira paz e nos mostrar com clareza por que o mundo de hoje está tão longe de atingi-la. Prestemos muita atenção porque provavelmente é nessas palavras que vamos encontrar a resposta à dificuldade na qual se encontra a humanidade nos precisos dias de hoje. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto